Amigos e amigas do canal do Paulo Mouros, mais uma vez me dirijo a você e peço já desde logo que você que está vendo pela primeira vez esse canal, que você se inscreva no canal, dê um joinha e nos ajude a chegar aos 2.300 inscritos. É o que nós estamos buscando, estamos de 11 inscritos. Mas, meus caros e minhas caras, mais uma vez vou falar sobre os patriotários, ou seja, aqueles que foram usados para fazer um golpe de Estado esquisito, manipulados por oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, notadamente do Exército, essas pessoas ficaram nas portas dos quartéis e tal, mas antes disso eles já faziam a mentirada nas redes sociais. O que é que nós sabemos até hoje? As eleições é um pacto social que você faz na democracia brasileira. Você estipula, e como foi feito na Constituição Federal, de que de 4 em 4 anos você tem eleição para presidente, governador, senador e nos outros 4 anos você tem eleição para senador, prefeito, prefeito e vereador. E nessa que eu falei anteriormente também o deputado federal e estadual. Bom, dizendo isso, é a regra do jogo. Quem vence, governa. Quem perde, aplaude ou chora. O que não pode é ficar conspirando o tempo todo, mentindo, inventando, criando mentiras, dizendo que o Brasil... Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo do canal do Clayson, onde ele mostra, por exemplo, que os bolsonaristas, salafrários, vagabundos, estão pegando aquele material do tempo da pandemia, onde os artistas brasileiros pediam a você para ficar em casa, para que você não se contaminasse. Enquanto isso, o presidente da república da época dizia, saia e se contamine. E na hora que se contaminar, tome cloroquina. Se morrer, todo mundo vai morrer. Ele não era coveiro, né? Todo mundo vai morrer. Bom, então eu vou, sem mais delongas, eu vou mostrar, e você vai prestar atenção, nas pessoas que falam e pedem algumas coisas sobre o 7 de setembro. Veja só. O 7 de setembro é um desfile cívico-militar. Claro que, se você quer organizar um protesto, você pode fazer. Ora, como é que você questiona que não está vivendo liberdade e chama as pessoas para poder ir ao 7 de setembro com um pano preto? Significa que você está tendo liberdade. Então, entenda a incoerência, a ignorância do bolsonarista. E ainda fala Lully e fala Globo. Vocês assistiram toda essa parafernália de bolsonaristas nas portas dos quartéis. ignorantes, semi-alfabetizados, ridículos e o pior, totalmente perversos, que querem agora dizer que foram inocentes e que a depredação dos equipamentos públicos foi realizada pelo PT, pelo MST, por Lula, pelo ministro Flávio Dino, para você ver a que nível chega a canalice desse pessoal. É por isso que eu digo, aqui no nosso canal, nós damos o nome correto às pessoas. Honra é honra. Hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal abriu, autorizou uma busca e apreensão na casa da irmã de um ministro de Lula. É assim que é chamado. Ocorre que esse ministro é do União Brasil. É daquele partido que já foi PDS, PFL, Arena. Lembra? E virou agora União Brasil. Esse país, ao ver que Lula chegou ao poder, exigiu, evidentemente, para ajudar nas proposições que o governo tem. Por exemplo, aumentou o salário mínimo, aumentou a verba da saúde, aumentou o piso do salário professor, estabeleceu o concurso público que nunca mais tinha sido feito no Brasil. Aí, para fazer essas votações, eles exigiram o ministério. E o ministério, você sabe, tem dinheiro. E, naturalmente, esse é o ministério que tem a Codevasp. Não é que seja o ministro das Comunicações, que é esse que está implicado, que tem a Codevasp. Mas ele pertence à União Brasil, que, além do Ministério das Comunicações, controla a Codevasp. Com obras, até em Vitória da Conquista, obras extremamente duvidosas. Asfalto que você arrancava com o dedo. Esse cidadão que é do União Brasil, ele é íntimo das pessoas do União Brasil, de Vitória da Conquista. Da prefeita, dos vereadores, que são do União Brasil, dos ex-vereadores. Mas, na hora que a polícia bate na porta, ele fala assim, não, o ministro de Lula fica parecendo que o cidadão é do PT. Ele é do partido de ACM Neto. Eles são o mesmo partido, são a mesma coisa, são a mesma carne. Entenderam como é que funciona o esquema bolsonarista? Pois é, eu vou mostrar, sem mais delongas, que você vai observar, nesse vídeo de Clayson, que ele mostra tranquilamente a utilização de pessoas que falavam para ficar em casa por conta da pandemia. E eles estão tentando enganar as pessoas para dizer que os artistas, esses artistas, que pediram para ficar em casa na pandemia, estão pedindo agora para ficar em casa no 7 de setembro. Porque são caro de pau. É, esse é o esquema. A estratégia deles é você ficar em casa no 7 de setembro. E se você for sair, você utilizar um pano preto, que você tem essa ainda. Eu estou dando um spoiler antes de você ver os vídeos. Ou usam a camisa preta, ou você amarra um pano preto na antena do carro. Então, é isso que eles vão fazer no 7 de setembro. Eu vou trazer para você esses vídeos, para você entender como que eles estão abordando nas redes extremistas, porque a gente faz esse monitoramento. O próximo 7 de setembro vai ser o nosso Fique em Casa. Terá um 7 de setembro das Forças Armadas, que hoje faz continência para bandido, junto com o MST, junto com a CUT, dando continência para bandido, para ex-presidiário, e vai ser o nosso Fique em Casa. E vamos ver que 7 de setembro mesmo. Eu soube até que as Forças Armadas estão muito chateadas conosco. Mamãe, me acorde. Eu estou sem dormir por causa disso. Fique em Casa. 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 Deu uma paradinha aqui no vídeo. Então, vocês perceberam que esse material foi utilizado exatamente no período onde os artistas usaram esse expediente para salvar as vidas necessárias naquele período da pandemia que o governo insistiu. Fique em Casa. O primeiro ponto é que ainda fecho os olhos e consigo me lembrar imagens que me machucam muito ainda. O segundo ponto é nos questionar qual independência comemoramos, que liberdade comemoramos, que democracia nós iremos comemorar nesse 7 de setembro. Para nós, patriotas brasileiros, claro, o 7 de setembro significa exatamente liberdade. E é claro, todos nós, patriotas brasileiros, sabemos que liberdade é o que certamente estou querendo arrancar do povo brasileiro. Por isso, quero me dirigir a cada um de vocês, patriotas, para que no dia 7 de setembro, vocês simplesmente não participem de nenhum ato relacionado ao 7 de setembro. Que você possa colocar o pano preto na sua janela, que quando você for sair com o seu carro, a sua volta, mais um pedaço de pano preto no seu retrovisor, na sua antena. Vamos mostrar que nós não aceitamos que a nossa liberdade seja produtiva. Delegado Etermal. Então, eu te pergunto, qual liberdade, qual independência que o povo brasileiro tem hoje? E aí, petesada? E aí, jumentada? E aí, seus esquerdalhas? Aí, ó, 7 de setembro está chegando. Os patriotas não vão, tenho certeza. Eu, pelo menos, eu não vou. Chegou a minha vez e dizer, chegou a nossa vez e dizer, fica em casa. Essa vergonha, para ter continência, para ladrão, não. Tenha certeza. 7 de setembro, não vou. Não dou moral para quem traiu a nação. Um exército que parte continência para bandido, não merece meu respeito. Bando de melancia. Se você for, vá de preto e ainda, vire as costas para esta corja de traidores. Chegou a nossa vez, galera. Dia 7 de setembro, fica em casa. Patriota de verdade, tem moral, vergonha na cara e não tem memória curta. O 7 de setembro, que era algo de independência, liberdade do seu povo, alegria e festa nacional. Então, eu te pergunto, qual liberdade? Qual independência que o povo brasileiro tem hoje? O que realmente comemorar nesse dia? Nada. Eu quero trazer a ideia para todos os brasileiros, para todos, de Santa Catarina, Rio Grande, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasil inteiro. Para que a gente assiste um pano preto, uma bandeira preta nas nossas janelas no dia 7 de setembro. Quem tiver a bandeira do Brasil em algum mastro, que deixe ela meio mastro para dizer que esse desgoverno não nos representa, que nada disso nós aceitamos e que esta é a nossa manifestação. Luto pelo Brasil. É esta manifestação ideal. Mostrar que nós não apoiamos esse desgoverno, mostrar que esse desgoverno não representa o nosso país e que nós queremos o impeachment em breve de Luiz Inácio Lula da Silva. O meu conselho é, fique em casa. Fique em casa. O que é o 7 de setembro? É a data que nós comemoramos a nossa independência. É uma festa, todos de verde, amarelo e na água para comemorar. Eu quero lutar você. Nós temos que comemorar, lutar o momento. Bom dia, Brasil Lascado. E aí, petezada, já aprenderam a cantar a vinha nacional? Começa a treinar, viu? Porque 7 de setembro está aí. E os patriotas não vão estar lá para cantar, não, por vocês. Vocês vão ter que cantar lá no Juventódromo, vocês e papai. E a Globo vai estar lá e aprende a letra certinha para não ficar lá passando vergonha em rede nacional. O governo Lula está preocupado com o dia 7 de setembro. É, está preocupado se vai ter algum bolsonarista lá vaiando ele e a janja na hora que eles estiverem desfilando naquele carro de luxo. Eu conto ou vocês contam? Lula, nós não vamos. Patriota de verdade, bolsonarista, que ama o Bolsonaro, que ama a família, não vai prestigiar o teu governo. Pode desfilar tranquilo. Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Olha, você viu aí o Rony Telles, que eu dei essa pegada aqui dele. Veja só. Olha o bando de ignorante que falou. O tal de Zé Trovão, desqualificado. Bandido. Magno Malta, bandido. Um deputado que é delegado, bandido, que deve ter atrapalhado a vida, a liberdade de tantas pessoas. Sem falar nessa última moça que fala, que chama todo mundo de jumento, como se ela fosse inteligente. Claro que não é. E outra, você viu algum desses patriotários cantando o hino nacional direito, não sabe nem cantar com o hino nacional. Os que tentaram desfilar como se fossem soldados, foram uma verdadeira vergonha. Teve um que colocou a bandeira com o mastro de frente para onde ele ia. Quando a postura correta é para cima da cabeça. Bom, logo você vê que ele não tinha nem sequer noção. Mas o ponto que eu chamo de importante é o seguinte. Entre outros, você está com sua liberdade proibida no Brasil? Qual o outro ponto que esse pessoal é a favor? Porque, veja só, o Brasil, governado hoje pelo presidente Lula, é um país que o presidente Lula construiu 18 universidades federais. Transformou o ensino universitário, onde o Brasil tinha pouco mais de 2 bilhões de estudantes universitários, para 9 milhões. Construiu 3 milhões e meio de casas populares. Fez 84% da transposição das águas do Rio São Francisco e está complementando agora. Um sonho de Dom Pedro II. Manteve o salário mínimo com aumento real durante todos os governos Dilma e Lula. Quando entrou o Temer, caiu o poder de compra do salário mínimo. A gasolina no Brasil estava um estouro, o óleo e o diesel também. Hoje você tem um preço razoável dentro das possibilidades, porque o brasileiro começou a ganhar mais. De 2008 a 2018, o Brasil tirou 22 milhões de pessoas da situação de alguma insegurança alimentar e colocou essas pessoas com segurança alimentar. O Brasil saiu do mapa da fome. Em 2019, o Brasil voltou ao mapa da fome. O salário mínimo não sofreu aumento algum. O sistema único de saúde andava capengando. Hoje, você tem espalhados pelo Brasil todo escolas de tempo integral. Você tem, por exemplo, o Ceará dominando essa questão de ensino médio e ensino universitário no Brasil. Então, entre outras coisas, o que aconteceu? Pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil bateu o recorde de 63 bilhões de dólares em seis meses de governo na sua balança comercial. Com vendas principalmente para a China e para a Argentina. Países parceiros dessa compra do Brasil. Independente disso, pela primeira vez na história, o Brasil alcançou 43 milhões e 860 mil pessoas empregadas. Jamais isso aconteceu no Brasil com carteira assinada. Tem outros empregos que não têm carteira assinada. Então, esse pessoal que está pedindo para botar o pano preto, falando essa coisa, eles são totalmente contra isso. Porque o que eles querem, na realidade, é que o Brasil não cresça. É que o Brasil fique apenas nas mãos daqueles que já são ricos e dos que puxam o saco dos ricos. Por isso que um desses animais que acabou de falar, porque tem animal que fala, eu tinha um cachorro aqui que eu conversava com ele e ele respondia tudo. Mas esse animal do mal, ele diz o quê? Que patriota é ser Bolsonaro. É, realmente. O cara que botou bomba no quartel do exército, queria explodir uma adutora de água para poder matar o povo. Eu nem vou falar desse negócio de roubo de joias, esse negócio todo. Eu espero que a gente fique sabendo dos imóveis nos Estados Unidos. Não tem nada de patriota. 7 de setembro vai ocorrer normalmente. E esses animais que falaram, eles têm que entender uma coisa. O Brasil é tão livre que ele pode botar o pano preto com o problema. Ele pode ir com o pano preto protestar. Ele tem toda a liberdade de protesto. Mesmo o Zé Trovão que falou ali, está com a tornozeleira eletrônica no pé. Porque bandido está com prisão monitorada. Magno Malta é um verdadeiro verme. Rapaz mentiroso, vagabundo. Foi capaz de dizer que Lula não assinou a lei que dava liberdade ao culto religioso, fundamentalmente para os evangélicos. E ele estava presente no dia da assinatura. Lula fez referência ao animal. Ele concordou, mas foi capaz de dizer que aquilo não aconteceu. Então, esse é um dos tantos problemas que tem o bolsonarista. Inverter a verdade. Criar uma fantasia. Criar uma mentira. Entendeu? Para que você acredite. Só que eles não se cansam de rodar na mesma bolha que foi derrotada e que caiu aqui. Porque Lula já tem 45% de ótimo e bom. É claro que ele não vai, de forma nenhuma, jamais conquistar cerca de 30% desse pessoal de Bolsonaro, da extrema direita fascista, nazista. Porque esse pessoal existe para destruir o Brasil. E a gente precisa ter coragem de dizer isso e combater o bom combate. Esses energúmenos, eles são tão cruéis que eles foram capazes de dizer que o fundo de participação dos municípios caiu porque Lula cortou. Aproveitando em que isso? Na ignorância sua. O presidente da república não tem o menor poder, o menor poder para controlar os impostos. Nem existe isso. O imposto é constitucional. Depende da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Que formam o bolo para fazer essa distribuição para as prefeituras, para os estados e também no tocante à saúde e outros segmentos que recebem esse dinheiro. E, tradicionalmente, esses recursos são diminuídos, principalmente quando há devolução nas restituições do imposto de renda. As pessoas recebem de volta. Ontem mesmo foram liberados 7 bilhões e meio de pessoas que pediram a devolução. A restituição, como é chamada, o mês passado, o mês de julho, foram 6 bilhões. Então, eles procuram desinformar, sempre, aproveitando da ignorância do povo. Portanto, não vejo problema nenhum no 7 de setembro, que ele coloque a taja preta dele lá, faça o que for. São ignorantes. São aqueles que dizem a Globo, a Globo, a Globo lixo e assistem as novelas da Globo. Entenderam como é que funciona? São os verdadeiros hipócritas, porque eu acho até que tem razão, porque a Globo é a melhor. Isso não tem a dúvida. Eu não assisto televisão nenhuma. Mas isso eu resolvi, de uns 4 anos para cá, que eu tinha que dedicar meu tempo a outras coisas. Você vai, cada tempo é um tempo. Houve um tempo que a gente não saía da frente da televisão, mas hoje não é mais necessário. No meu caso. Mas não sou contra ninguém que gosta da sua televisãozinha. Então, de modo que os patriotários que tentaram o golpe de Estado serão punidos na forma da lei, dentro da democracia. Mas eles continuam nas redes sociais mentindo, inventando, e que teve isso, que teve aquilo outro e tal. Uns até queriam que Flávio Dino, com 150 quilos de peso, saísse lá e fosse enfrentar os bandidos. Outros e outra coisa, reconhecidamente, quem conspirou contra o Brasil? Os generais, os coronéis e os tenentes deixados por Jair Bolsonaro no gabirete de segurança institucional. O ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres. O ex-sujeito lá da PRF, que mandou proibir os ônibus do Nordeste no dia da eleição do segundo turno, para que o povo de Lula não votasse. Todos eles já comeram cadeia, falta só o pessoal do GSI. Todos foram parar na cadeia e serão automaticamente processados. E aqueles que resolveram fazer a ação com a mão própria, também vão pagar, estão com tornozeleira, vão receber uma pena mais branda, mas vão ficar simplesmente no rol dos culpados por resto da vida, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito com o uso da força. É uma penazinha boa. Deve dar de 4 a 12 anos. São primários, alguns são traficantes, são bandidos, milicianos e tal. Aí vão pegar uma penazinha, porque é fundamental a correção. Não adianta você deixar de dar o castigo necessário, que é o corretivo necessário para bandido. Porque nós acostumamos no Brasil a achar que bandido é só quem é preto e pobre. E isso é o maior engano que você comete. Os maiores bandidos que o Brasil tem são brancos e ricos. E digo mais a você. A polícia dá batida no morro procurando droga, né? Você acha que aquele povo que mora no morro ganha o salário mínimo apertado, ele tem dinheiro para comprar cocaína? Tem não. É vendido nos grandes bairros da cidade. Os ricos cheiram demais. Mas a polícia não pega eles, não. Porque a estrutura do Brasil foi feita para que a polícia protegesse esse tipo de bandido. E eles existem, estão nos quatro cantos da sua cidade. Você sabe quem é ele. Você apenas, com medo, resolve tratá-los bem. Portanto, então, patriotários, parem de mentir. Não adianta, porque vocês vão mentir a vida toda. Governo, houve uma previsão ridícula do mercado, que ocasionou, inclusive, a subida dos juros no Brasil, dizendo que o Brasil iria crescer em 2023. 0,53. Ou seja, um pouquinho mais do que 0,5%. Pois é. Se o Brasil não crescer nada, estabilizar agora, a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, o Brasil já terá crescido 2,5%. Ou seja, cinco vezes o que foi previsto. Mas você sabe que você está comprando o óleo comestível mais barato, carne, arroz, feijão, legumes, porque os preços se ajustaram. E aí dizem que o presidente Lula é um homem de sorte. Eu acho muito bom que o Brasil tenha essa sorte. Por quê? Porque você está vendo as obras acontecerem, você está vendo os empregos surgirem, e você não viu as coisas acontecerem no governo passado. Não há uma obra do governo passado que você possa dizer que foi um grande avanço do Brasil. É só você pesquisar com cuidado, com acuidade, e ver que nós não podemos viver de brincadeira de motocicleta. Nós precisamos que o país cresça com governabilidade. E aí, a gente que está aqui na torcida esperando a definitiva Universidade Federal do Sudoeste, que nós temos uma extensão aqui da Universidade Federal da Bahia. Esse é o nosso sonho e nós esperamos que o presidente Lula presenteie Vitória da Conquista, transformando a extensão, que tem curso de medicina, tem cursos de ponta, de biomedicina e outras coisas. São 11 cursos de graduação, de pós-graduação, de doutorado, inclusive. Mas a universidade vai ampliar essa quantidade de cursos. Universidade definitiva do Sudoeste da Bahia. Bom dia.